Outra região onde o Carnaval, a Operação Carnaval, foi lançada é a Nordeste de Minas. Diversas instituições realizaram hoje uma ação de conscientização e deram dicas sobre os cuidados durante as viagens. O lançamento da Operação Carnaval foi no posto da Polícia Militar Rodoviária, na BR-418. Participam da ação SESTE-SENAT, Corpo de Bombeiros e Agentes de Saúde. A meta é garantir a segurança dos condutores. Nesse período, o fluxo de veículos chega a 11 mil por dia. Além de cidades do Nordeste Mineiro, os turistas têm como destino o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Vocês estão indo para onde? Prado. Como é que está a viagem até agora? Tranquilo, está boa. Já fez o planejamento daqui até chegar lá? Tentando ir direto, né? E as condições da pista, o senhor já sabe como é que está? Até agora está boa, né? Como é que está a viagem até agora? Está ótimo, muito boa. Estou vindo de onde? Em Patinga. Em Patinga? Sim. E como é que está o planejamento da viagem aí? Está tranquilo, estou com o tempo. Além dos veículos, os passageiros dos coletivos também foram fiscalizados. Segundo a polícia, as ações preventivas são realizadas em 100 pontos de Minas Gerais. A BR-418 e a BR-367 no Vale do Jequitinhonha são alguns. A Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar Rodoviária, inicia na data de hoje a Operação Carnaval 2024. No estado, são 100 pontos de fiscalização, com 1.200 policiais à disposição da comunidade em prol da segurança e fluidez do trânsito. Na Blitz, agentes de combate em endemias chamam atenção para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Os profissionais da saúde alertam para a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. A conscientização para um trânsito mais seguro tem que ser uma constante. Hoje, nós estamos aqui com vários parceiros da Prefeitura, inclusive, fazendo a campanha das doenças sexualmente transmissíveis. Então, estamos distribuindo, além dos panfretos e orientações, preservativo para o pessoal que está viajando. A MGC 418 tem 177 quilômetros de Teoflotone até a divisa de Minas com a Bahia. Esse ano, os motoristas têm que prestar atenção no item muito importante. A pista foi reformada, mas ainda tem trechos que ainda estão em obras e a polícia pede que os motoristas respeitem alguns conceitos importantes de segurança para evitar acidentes. Alguns condutores não têm observado as condições da via e têm utilizado excesso de velocidade. considerando as intempéries do tempo, estamos passando por períodos chuvosos, tem ocorrido diversos sinistros com saída de pista. Pelo que nós orientamos aos condutores, mais uma vez, a questão de observarem a sinalização e respeitarem os limites de velocidade. A polícia espera que as pessoas viajem com tranquilidade. Nós orientamos aos condutores que respeitem as sinalizações, limites de velocidade, os descansos devidos dos condutores, pois as falhas humanas têm causado vários sinistros de grande proporção, inclusive. Então, orientamos a todos que façam seus deslocamentos com segurança, com tranquilidade, respeitando a sinalização, não utilizando a combinação de álcool e direção, para que os festejos possam ocorrer de forma tranquila para todos.